Olá amigo internauta, daqui a pouco no SBT tem um jornal em tempo e hoje a gente destaca a manifestação dos mototaxistas pela regulamentação da produção e ainda Polícia Ambiental apreende três caminhões na M10 com carvão e madeira ilegal e na zona norte de Manaus a polícia fechou uma rinha de galo uma pessoa foi presa e 60 galos resgatados O Conselho Nacional de Justiça suspende as provas para o concurso de juiz substituto no Tribunal de Justiça do Amazonas E o problema da falta de reciclagem em larga escala em Manaus 30% do nosso lixo são plásticos e ficam sem destino Os detalhes logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo, até lá